Jesus, Jesus, na verdade, tem uma força só de te vencer. Pra que me lança o jogo da maldade, e te aceitá-se a resta do poder. A ti devemos nossa gratidão. Canto Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o nosso irás e a extravidão. Canto Jesus, Senhor Jesus. A paz em Deus, irmão Reginaldo, irmã Cristiane. Estamos tão longe, né? Mas o amor fez uma ponta que liga Brasil, Estados Unidos. Eu não te conheço, mas além de Deus te conhecer, a irmandade daqui te conhece. E nós entoando hinos e louvores e suplica a Deus. O Senhor trouxe a mente, ele e vocês. E aqui estamos nós cantando esse hino de louvor a Deus, para vós ceder o espiritual. Está escrito em provérbios, irmão. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Não dê chance para o inimigo. Não dê chance para o inimigo. Jújô, clama e glorifica a Deus que a vitória é certa. Eu e seguro Jújô, clama e glorifica o Cristo. Deus te ensinará Pra te beber Nossa sagratidade Cantos és tu Senhor Jesus Como será Sinal extravidade